Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou, juro que chorei, juro que chorei Vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa e te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia chegar a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei O que você lembra Agora eu vou pegar Eu vou pegar Agora eu vou pegar Porque eu vou pegar E eu vou pegar Eu vou pegar